Fala meus amores, tudo bem com vocês? Vidas, Liliane Fernandes e hoje vim trazer mais um vídeo aqui para o canal Lembrando que não se esqueça de se inscrever aqui, apertar o sininho de notificações para você ficar por dentro de tudo Não se esqueça de me seguir aqui ó, nas minhas redes sociais, tá bom? Lembrando que o vídeo de hoje, Vidas, é um vídeo, eu vou, já é de noite já, já é 8 horas da noite Eu vou limpar toda a cozinha, porque tá uma bagunça, eu vou mostrar tudo para vocês, tá? Então, solta a vinheta e vamos para o vídeo, né? Porque tá uma bagunça isso daqui, vou mostrar para vocês de perto Vidas, a bagunça que tá isso aqui, olha Eu tenho, acho que uns 3 dias, meus amores, porque eu não vim para casa direito Hoje eu vou começar logo pela cozinha, porque está muito bagunçada e amanhã eu termino da casa Olha a vida que eu tenho para falar para vocês, é um pouco complicado, sabe? Eu parei de postar tem uma semana e meia que eu não posto nada aqui para vocês Mas não é porque eu não quero, é porque eu já não tenho, sabe? Conteúdo, eu só tenho esses conteúdos que vocês veem eu postando Que é faxina, é o que eu tenho, entendeu? E eu tô me sentindo muito para baixo por questão disso E da tristeza também, sabe? Desânimo lá no meu Instagram mesmo Eu abri mão de tudo, Vidas, lá no meu Instagram Mas tô aqui de novo, em nome de Jesus eu vou conseguir Porque é um sonho, eu não vou deixar escapar das minhas mãos o que Deus me deu E eu creio que vocês vão me ajudar para eu conseguir Porque tá muito difícil para mim Muito, muito mesmo Vou mostrar de perto, meus amores, para vocês como é que tá o fogão Olha para isso, ó Porque como eu tô sem ânimo, eu não vou mentir para vocês Eu tô passando só um paninhozinho por cima Mas hoje eu vou arear ele todinho Não vou deixar essa mandinga braba que me pegou se alojar em cima de mim Não vou Então vamos para a limpeza 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 Aqui é uma água Vidas com desinfetante E um pouco de água Um desinfetante só Que agora eu vou jogar aqui na sala, tá bom? Ou na cozinha Então vamos para a limpeza Bom Vidas, vou mostrar agora para vocês como é que ficou, tá? Ó, tá vendo? Tá vendo meu fogão ficou bem limpinho Mas suportando tanta poeira Não vou mentir para vocês Bom, espero que vocês gostem do vídeo, tá? Tchau, 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 tchau Tchau, tchau